Olá, amigos! Hoje a gente vai fazer mais uma receitinha. Eu vou fazer pôr de macaxeira, tá? Macaxeira, ou outro não, que vocês conhecem aí. Eu conheço pôr macaxeira. Já tá descascada e lavada. Aqui eu tenho um quilo, mas se vocês preferem fazer com mais dois quilos, um quilo e meio, pode fazer. E eu vou bater minha macaxeira aqui, aí vocês vão acompanhando aí, tá? Depois eu boto, depois que eu bater toda a macaxeira. Vou parar com 100 gramas de açúcar, tô com 100 ml de leite, 1 xícara de coco ralado, 2 clé de margarina e 3 ovos. E uns cravinhos daí, pra dar aquele sabor no nosso couro. Eu vou bater aqui, eu boto já já com vocês, tá bom? Eu já bati toda a nossa macaxeira, pode ser aipim, né? Não sei como vocês conhecem. Aí eu tô passando aqui na peneira e vou espremer no pão também. Pra depois a gente aproveitar a goma que já tá com pano aqui, ó. Eu bato com um pouco d'água pra tirar o cheiro forte da macaxeira. Eu tô com pano aqui. Aí eu vou fazer assim, ó. Espremer. A gente bota um tanto pão. Não precisa tirar toda a água, não. Porque eu bato com água pra tirar o cheiro forte. Aí você enrola ele assim e vai espremendo. Tô escapulando aqui. Esse é o próximo. Aí eu vou botando aqui, ó. Eu vou fazer todo o processo aqui e depois eu boto. Eu bati ela bem pra maçã ficar bem fininha. Pra ela ficar bem assim, ó. Bem firme. Eu passei todinha. Eu vou peneirar primeiro aqui. Depois eu vou espremendo aqui, ó. Eu vou fazendo assim, ó. Eu acho que eu bati até muito, porque ficou bem fino. Aí ela vai escorrendo aqui e vai juntando a goma. E essa goma aqui vai dando sabor no calor. Já espremi. Rendeu bem pouco. Aí eu vou usar uma xícara diferente de trigo. Pra acrescentar. E aqui eu vou tirar a tapioca daqui, ó. Tô deixando acentado. Já acentou lá embaixo. E essa meia de leite eu vou usando aos poucos até dar o ponto. Porque é três ovos. Eu vou escorrer aqui e eu volto com vocês. Não deu pra escorrer tudo o caldo, mas tava com resistência boa. Entendeu muito? Porque a peneira não é tão fininha. Não ficava menos. Mas eu vou aproveitar tudo. Adiciono aqui, ó. Minha 100 kg de açúcar. Vou bater levemente aqui os três ovos. Toda vez eu tiro a pele. Depois eu não vou tirar. Mas não fica com a esquerda, não. E vou bater meus ovos aqui. E vou botar corinho. Se você, meus amigos, tiver macaxeira ou aipinha suficiente, pode fazer só com a macaxeira. que dá certo também. É porque minha forma é um pouco grande. Estou acrescentando, adicionando aqui os ovos. Vou adicionando aqui também. Minha baseia ficou pequena, né? Acho que eu vou ter que passar pra essa, que é mais fundo. Vou adicionar minha xícara de farinha de trigo. Não vou alterar em nada o sabor da macaxeira. Vou acrescentar porque minha forma é um pouco feita. Vem lá. Vou adicionar aqui, ó. Minha xícara de coco ralado. E duas colheres de mangarina. Bem cheia. Mexendo aqui. Bem devagar. E tá bem amarelinho. Que é uma caixinha dela bem amarelinha. E vou adicionando também um pouco de leite. Bem pouco. Vou adicionar aqui uns cravos. Quem não gostar de cravos, não adiciona. Cinco dentes. Cinco cravos ainda aí. Só pra dar o sabor a mais. Se você não gostar, não adiciona. A gente já ficou cheia, né? Aí vou misturar minha massa aqui. Nossa massa já deu ponto. É esse ponto aqui, ó. Ficou lindo. E eu usei a xícara de leite. Vou usar aqui uma colher de sopa. De fermento. Ficou bem bonito. A massa bem amarelinha. E a xícara de açúcar, eu achei que ficou bem docinho. Não ficou que é doce demais. Esse bolo serve pro café da manhã, pro lanche da tarde. Eu vou... O nosso bolo já tá bem assadinho. Tá bem quente. Ficou bem douradinho. Tocando. Tocando aqui uma caixa. Tocando aqui uma caixa. Um batate bem generosa. E nosso bolo não amassou. Vou colocar bem aqui. Chega a sair a fumaça. Olha o nosso bolo de macaxinha com farinha de trego. Ficou um corte bem certinho não, mas ficou muito bonito. Beijo no coração de vocês, muito bacana. Que gostaram do nosso bolo de macaxinha com farinha de trigo, dá aquele joinha. E quem não é inscrito no nosso canal, vem fazer parte dessa família. E muito obrigada. Vamos para vocês verem. Está bem douradinho, mas não pareceu bem dourado. Está lindo, lindo, lindo. Não abaixou e ficou maravilhoso. Obrigada pelo carinho de cada um de vocês que faz parte da família Rita Lima na cozinha. Esse é o bolo de macaxeira com farinha de trego. Pode fazer também só com a macaxeira sem farinha de trego. Tá bom? E ficou lindo, lindo, lindo e delicioso. Olha aí pertinho para vocês verem. Vale a pena fazer. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês meus amores. Tchau, tchau. Tchau.